E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Me deu um friozinho, gente, que delícia! Um friozinho, assim, nem tá frio, tá um calor do caceto, mas me deu um friozinho agora do nada. Vamos lá! Eu desisto, entendeu, de fazer esse celular aqui ligar, porque faz 15 minutos que eu tô esperando ele ligar pra eu poder conectar na caixa e botar a música na intro, mas não vai ligar. Então a gente vai assim mesmo. Estamos no canal da Alclã e saiu uma música aí que chama Bebeiro, que é uma música do Duz Fit VK. Ah, amo, hein? Amo, já digo de agora, já. A Beat, JD, On The Track e Suam, Suami e... Tirei só no DP. Aquela música que eu ouvi hoje, nossa, eu descubro cada clássico quando eu tô correndo a esteira, porque eu quero música animada. Gente, aí, nossa, isso é só clássico. Vamos lá! 2 minutos e 55. Eu tô no gaceto aqui? Tô! Hoje não tem energético, hoje não tem nada, porque hoje não é 9 da manhã e nem é 10 da noite. Hoje é 2 da tarde. Eu acabei de almoçar, deitei pra tirar um cochilo e aí não conseguia dormir, por quê? Responsabilidades me chamando, né? Falei, não vou dormir. Levantei e vim gravar. Vamos lá! E play! J.B. On The Track e Suami. Tá! Nossa... E nessa... Como é o nosso? J.B. On The Track e Suami e Suami e Suami, cerca o... Você pode me ligar, bebê. Você pode se jogar, bebê. Você pode mergulhar, bebê. Você pode carburar, bebê. Você pode rebolar, bebê. Você pode aproveitar, bebê. Você pode o que quiser, bebê Só me fala o que cê quer, bebê Cala, me lamba, me igual a Lollipop Marca no pinta, diz que o som tá top Sou inspiração pros artistas do pop Cantor sertanejo me ouvindo no e-fódio Corrente dourada guardada no copo Tô de marola porque eu já fui pop Fixo na cara de rapper snob Nem tô de quadrada, mas é bomba cor Já faz quatro anos que eu tô em ascensão Eles juravam que não era pra mim Zero pra cor e na caixa meu som Serpente espelho é quem vem de onde eu vim Foco em uma header, sonho a ser quem sou Fiquei focado, porém eu mereço Não é culpa minha, quem não me alcançou Comprei esse tênis sem perguntar o preço 22 dias contando as finanças Sonhei com esse dia quando era criança Eu já perdi tudo, menos esperança Hoje se nós toca as maluca balança Hoje se tem várias malucas se cansa P.L. Quest, camisa da França Liga o suete, ele traz o colom Da mistura com racha e o portado da Holanda Ela fez fumaça da minha varanda Com cara de santa, não engana Só faça tudo o que cê quer, bebê Pode tudo se que manda Pergunta se o bolo é uma planta Te levo na flor e com tudo Aperta um back com ela nua Em tom de uma wave que você se preocupa Você pode me ligar, bebê Você pode se jogar, bebê Você pode mergulhar, bebê Você pode carburar, bebê Você pode rebolar, bebê Você pode aproveitar, bebê Você faz o que quiser, bebê Só me fala o que cê quer, bebê Joga esse cash sobre a mesa Ela quer me jogar na cama e me fazer de presa Toma essa fend, não que mereça Parece droga, vem fazer minha cabeça Tell me, baby, what you want? What you want? Não ouço nada que esses comédia falam Tá contra mim, eu vou lagar bala Talking a lot of shit Você viu no rachado essa cara É fumação, meu quarto pelada Minha oculta, a resposta dobrada Só que não é lot of shit Olha pra cima e arrasta Ela hipnar e me pede tapa Ela geme, eu não escuto nada Só que não é lot of shit Outro segredo, eu nem te contava Essa tropa tá na pistana da bala O que cê quer, eu trouxe na mala Você pode me ligar, bebê Você pode se jogar, bebê Você pode mergulhar, bebê Você pode carburar, bebê Você pode rebolar, bebê Você pode aproveitar, bebê Você pode o que quiser, bebê Só me fala o que cê quer, bebê Você pode me ligar, bebê Você pode se jogar, bebê Você pode mergulhar, bebê Você pode carburar, bebê Você pode rebolar, bebê Você pode aproveitar, bebê Você pode o que quiser, bebê Só me fala o que você quer, bebê Nossa, esse beat é uma palhaçada Olha, nossa senhora Esse beat, meu Jesus, é muito bom Nossa, os toquinhos ali no fundo, no começo Eu falei, meu Deus, que doideira, muito diferente Maravilhoso, simplesmente maravilhoso Eu adorei o videoclipe também A única coisa que faltou pra mim Foi o Duz e o VK fazendo a dancinha aí, entendeu? Os meninos arrasaram na dancinha Eu quero aprender, não me parece fácil não, viu? Porque essas coisas que parecem fácil Na hora que você vai pegar Gente, na hora que você vai pegar Você fala, não, 10 segundos de dança Aí você pega lá, bota o vídeo e fala Vamos aprender Rapaz do céu, eu não sei vocês Mas eu fico em pingo Pra conseguir pegar 3 passos Ou eu sou muito ruim Ou isso aqui realmente é difícil Mas eu quero aprender essa daqui Adorei, tendência, né? Hoje em dia isso tá super em alta Super sendo feito A questão das dancinhas Do TikTok Tudo isso Você já tá careca de saber E aqui trouxeram isso Gostei Achei super válido Adorei a dancinha Achei que os meninos mandaram super bem Na dancinha Aí aqui na descrição temos E o videoclipe tá lindo, tá? Os dois estilosíssimos aí Du, você quer mais alguma corrente pra botar aqui? Pra botar aqui Que eu acho que tá pouco, né, amado? Tem 30 corrente aqui 65 aqui Pelo amor de Deus Composição Du, Zivka Beat JD on the track E Suami Eu vou falar Suami Suami Mas com certeza tá errado Mas não importa o que eu estou falando Porque o seu beat é muito foda Você é muito bom Mixagem e masterização do Ecology Ah, agora tudo fez sentido Direção Tepires e câmera Tepires Styling E que styling Gente, a roupa do VK maravilhoso ali Subindo as chamas de fogo ali na jaqueta Podre de Rico Steel Maicon Locação Deu Cria Space E dançarinos Olha lá os dançarinos Temos aí Wes Killa Newton E Rafael Lopes Parabéns pra todo mundo aí Eu adorei E agora de maneira rápida E resumida Vamos falar dessa letra Porque Meu anjo Que jantada Sim, queridos Entre tantas e tantas Pants que o Duz deu No meio da sua cara E da minha também aqui Porque amados O Duz descarregou nesse verso aqui É o verso inteiro Vamos separar essa daqui só Mas repito É o verso inteiro Que ele fala Piso na cara de rapper snob Já faz quatro anos Que estou em ascensão E eles juraram Que Vamos lá Eles juraram Que esse lugar Não era pra mim Alguma coisa assim Fiquei folgado Essa parte foi boa Fiquei folgado Porém eu mereço Não é culpa minha Pra quem não me alcançou Comprei esse tênis Sem perguntar o preço E outra coisa A maneira A maneira do Duz De cantar Já é algo que Ele tem um jeito dele De falar E outra coisa O Duz Pergunta se vocês falaram Flow O Duz respondeu Sim Porque ele mudou de flow Aproximadamente 65 vezes Nessa música aqui também Gente O verso do Duz Não tem o que dizer Muito foda Muito bem construído Muito sincero Como sempre Várias punchlines Muito flow E o Duz Ele surfou Nesse beat aí Fez aquela montanha russa Que eu falo pra vocês Tranquilo E aí depois vem o VK O VK Ele gosta muito De misturar o português Com o inglês Então ele sempre coloca Algumas Não são Tipo assim Um verso inteiro em inglês Mas ele sempre coloca Uma frase Ou duas palavras em inglês Ali no meio do verso dele Sabe eu gosto disso E daqui ele fez isso também Ele fala Não ouço nada Que esses comédia falam Fala Talking a lot of shit Que é tipo Falando um monte de merda Olha pra cima E arrasta Ela pede tapa Alguma coisa Gêmeal Que eu não escuto Tá muito doido Aí tem outra parte também Que ele fala O que esses cara Quero trouxe na mala E depois tem esse refrão Que ele repete Durante várias vezes No decorrer da música Chiclete Gruda Que ele fala Você pode o que quiser Beber Nananananá Beber Tipo É muito assim A melodia é algo que pega E a letra também é muito fácil Gruda muito fácil Cara eu achei muito foda Gostei muito Não me surpreende Porque Duz e VK São caras muito muito bons Que eu curto E acompanho o trabalho Mas assim Fino Videoclipe muito bonito Produção musical Pelo amor de Deus E os dois vieram Muito afiados aí Muita letra Muito flow Muito flow Quando eu digo muito flow É muito flow A música tem um swing bom Dá pra você dançar Se divertir Trouxer as dancinhas Eu amo tudo isso Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau